Uuuuh! Vamos dançar esse forró gostoso, Ana Bé! Vamos lá, Jufinho! Mastro Escolente ao bimbo! É sucesso do nosso mais novo CD! Mastro Escolente! Meu amigo, eu vou dançar! Acordei bem sentindo pra te ver Saba tão carente o meu coração Você é meu café, você é o meu pão Meu alimento natural Acordei bem sentindo pra te ver Saba tão carente o meu coração Você é meu café, você é o meu pão Meu alimento natural Você é minha flor, minha roça de amor Meu casino de emoção De noite ele vem, vem me chamar Eu sempre querendo ser o dom E sempre, sempre depois do jantar Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia é claro te ver Você é minha sede, é minha fome Você também me consome Você também me consome Te amo, te quero Ou me faz um bem Ou me faz um bem a gente se dá muito bem Te amo, te amo Te amo, te quero Ou me faz um bem a gente se dá muito bem Olha só e aí Olha só e aí Joga, vai Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite eu quero Um abraço Um abraço Um abraço ao nosso prefeito Doutor Severiano Obrigada pelo convite Essa é a segunda festa, João Do Tavares Pense numa festa primeira de luxo Conte mais Um abraço ao nosso reino Um abraço ao nosso reino